Para o Brasil, que tem uma agricultura movida à ciência e é um gigante na produção agropecuária global, é essencial ter uma ampla agenda nacional e multissetorial para fortalecer os chamados sistemas agroalimentares circulares. A circularidade na cadeia agroalimentar pressupõe nós reaproveitarmos mais os resíduos, resíduos que são gerados na fazenda, resíduos que são gerados também em outros elos da cadeia produtiva, também ter meios para que se fortaleça a adoção de embalagens inteligentes, embalagens recicláveis e, por fim, também a gente tem um empreendedorismo, um fomento ao empreendedorismo vinculado a essa chamada economia circular. Há muitas oportunidades neste tema e um deles que a gente gostaria de ressaltar são as soluções para a redução das perdas e do desperdício de alimentos. O Brasil avançou muito na agropecuária desde os anos 70, exportamos bilhões e bilhões de dólares por ano, mas ainda temos um passivo aí e uma grande oportunidade de ampliar a oferta de alimentos via redução de perdas na fazenda, no escoamento da safra e também estratégias dirigidas para mudar comportamentos tanto no varejo como no consumo final entre as famílias. O brasileiro gosta muito de abundância na mesa, ele ficou até mal acostumado, digamos assim, e agora, durante essa pandemia, com as rupturas que aconteceram no sistema agroalimentar, como, por exemplo, a dificuldade de conexão de pequenos produtores com as ceasas ou com restaurantes que ficaram fechados no início da pandemia, a gente percebeu, principalmente as classes mais abastadas, que a gente consegue viver sem muita roupa, sem muitos calçados, até sem carros, mas que o alimento é essencial em nossas vidas. E que quando ocorrem essas quebras de conexões entre os elos da cadeia, consequências severas podem acontecer, como, por exemplo, as perdas muito elevadas daqueles alimentos que são mais sensíveis, como as frutas e hortaliças nas fazendas, também, às vezes, uma queda na oferta, que eleva muito o preço de algumas commodities. Isso nos mostra que a gente precisa pensar no sistema agroalimentar como um todo, com essa visão, como eu falei, vinculada à economia circular. Essa agenda das perdas e do desperdício de alimentos é uma agenda global, vinculada aos ODS, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, que neste mês de setembro de 2020, completam cinco anos de assinatura, e o Brasil está bem posicionado para avançar nessa redução de perdas e de desperdício de alimentos. E um ponto muito importante é nós fortalecermos políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional deve ser vista como uma agenda de Estado, independente se o governo tem um viés mais à esquerda ou mais à direita, essas políticas públicas precisam permanecer nas mudanças de governo. E quando eu falo governo, eu me refiro aos três níveis de governo. O federal, que pode liderar essa agenda, os governos estaduais e os municipais. No contexto das cidades, dos municípios, é muito importante o cidadão comum ter uma proatividade e ver se na cidade onde ele mora, independente do tamanho, existe, por exemplo, um banco de alimentos em Seasas como essa. Nós estamos aqui na Seasas de Brasília, que dispõe de um banco de alimentos. Aqui próximo também tem um banco de alimentos do programa Mesa Brasil do SESC, que opera 91 bancos de alimentos em todo o Brasil. Então é importante a gente fortalecer essa rede de bancos de alimentos, que é extremamente, que é essencial, tanto para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, como também para reduzir as perdas e o desperdício de alimentos. E como é que a gente pode fortalecer essa rede? É levando os bancos de alimentos exatamente para os municípios ainda não atendidos e que têm maiores índices de insegurança alimentar. Quando a gente avalia hoje a rede brasileira de bancos de alimentos, que tem 168 bancos de alimentos e foi formalizada recentemente via um decreto presidencial, a gente percebe que mais de 60%, quase 70% mais ou menos, desses bancos de alimentos estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. E essas regiões são as que têm menor índice de insegurança alimentar. Quando a gente avalia os índices de insegurança alimentar do norte e do nordeste do Brasil, levando em conta os dados mais recentes do IBGE, que recentemente o IBGE divulgou dados sobre insegurança alimentar no Brasil, com base na pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018. E digamos que o Brasil avançou muito nesse tema da segurança alimentar e nutricional, quando a gente faz uma análise longitudinal desde os anos 70, mas que nos últimos 10 anos, infelizmente, tem retroagido um pouco. Então, em 2017 e 2018, mais da metade dos domicílios brasileiros localizados nas regiões do norte e nordeste, ainda estavam em algum nível de insegurança alimentar, se a gente considerar os três níveis, leve, moderada e grave. Então, é essencial que a gente tenha uma ampla agenda nacional de fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, vinculada com essa necessidade de reduzirmos perdas e desperdícios de alimentos. Porque quando a gente aumenta a oferta de alimentos via redução de perdas, seja uma perda que ocorre na fazenda ou via redução do desperdício nos supermercados, nas feiras livres, nas seadas, como nessa que estamos aqui, a gente consegue ampliar a oferta e, ampliando a oferta, aumentam as possibilidades de combatermos a insegurança alimentar e levar alimento para quem mais precisa. Recentemente, o Brasil aprovou uma lei que dá segurança jurídica para os doadores de alimentos. Então, agora está mais fácil para um varejista, um supermercadista ou para as seadas se conectarem com os bancos de alimentos e fortalecerem essa importante rede que dispõe de 168 unidades pelo Brasil. Além de aumentarmos essas conexões entre o varejo e os bancos de alimentos, nós devemos pensar também em outras estratégias que favoreçam a redução do desperdício no final da cadeia produtiva, quer dizer, entre as famílias. E aí é muito importante a gente pensar na educação nutricional, que deve estar presente desde a primeira infância. E eu gostaria de ressaltar o projeto Hortas Pedagógicas, que tem o envolvimento da Embrapa, do Fundo Nacional de Educação e também de Ministérios, que é muito importante que projetos como esse, que têm essa pegada de favorecer o consumo sustentável e saudável, sejam ampliados e tenham uma grande rede em todas as regiões do Brasil, a exemplo do que a gente está vendo acontecer com os bancos de alimentos. Então, se nós avançarmos nessa conexão da segurança alimentar e nutricional, dessas políticas públicas conectadas com a redução do desperdício de alimentos, e se nós tivermos um grande esforço nacional para incrementar a educação nutricional desde a primeira infância, a gente vai estar construindo cidadania desde a primeira infância e as pessoas vão estar mais conscientes da importância da pesquisa agropecuária, do alimento em suas vidas e vão poder adotar dietas mais saudáveis e sustentáveis, que é um tema de grande importância hoje globalmente e tem sido abraçado por agências da ONU, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A pandemia do coronavírus elevou ainda mais a importância dessa agenda da segurança alimentar e nutricional. Diante da pandemia e do consequente isolamento social, muitas famílias se viram obrigadas a ficar mais em casa, cozinhar mais refeições no lar e passaram, consequentemente, a refletir mais sobre seus hábitos de consumo de alimentos. A gente espera que a pandemia sirva de lição e as famílias brasileiras possam adotar essa chamada dieta saudável e sustentável, que contribua com a redução do desperdício no âmbito familiar. Já que a gente observou numa recente pesquisa, feita pela Embrapa com apoio da Fundação Getúlio Vargas, que a família brasileira desperdiça ao ano, em média, 129 quilos de alimentos. É uma quantidade muito grande, a gente sabe que isso é uma média, que existem famílias que desperdiçam bem menos do que essa média e outras que desperdiçam até mais. Os fatores comportamentais explicam essa variância em torno da média. Então é muito importante a gente disseminar boas práticas, vamos dizer assim, de compra e preparo e consumo de alimentos para que o desperdício de alimentos seja reduzido no âmbito familiar.